Boa noite, pessoal. Bom estar aqui com vocês para refletirmos um pouco mais a respeito da doutrina espírita. O tema hoje é tirado da lição 66 do livro Fonte Viva. O Alexandre sempre pega os temas e tira, pinça dele o título. E o título vem sempre a calhar como uma proposta de reflexão. Acordar e erguer-se. Eu confesso para vocês que na hora que eu comecei a estudar sobre o tema, começar a organizar as ideias sobre o tema, vem na cabeça da gente aqueles momentos em que tem hora que você acorda de manhã e pensa, meu Deus, sabe? Tem gosto de segunda-feira de manhã e você pensa assim, eu vou ter que levantar. Eu até brincava porque os antigos falavam, hoje eu acordei tão cansado, mas tão cansado que eu vou esperar chover na farinha para comer o pirão pronto. É mais ou menos isso. Isso é próprio da condição humana. Às vezes, a gente, ao acordar, a gente observa a vida e a vida pela sua grandiosidade nos sufoca, literalmente. Sabe aquele sufoco que dá quando você olha e vê que a vida está te convidando, mas que você é tão pequeno, tão minúsculo, tão sem significação no cosmos, que você pensa, deixa isso para amanhã. Essa é uma das mentalidades que, às vezes, nós, seres humanos, habitantes ainda de planeta de expiação e provas, carregamos nas costas. E, às vezes, como fardo, pesadíssimo. Às vezes, como um fardo, pesadíssimo. Mas é exatamente isso que faz com que quem tem um pouquinho de consciência, um pouquinho de lucidez, um pouquinho de esclarecimento, principalmente no campo da religiosidade, sabe que é exatamente essa contraposição, essa força contrária que é, talvez, a maior determinante do sentido da nossa vida. É para isso que a gente está aqui. Você imagina se você reencarnasse num planeta que você não tivesse problema nenhum nele. Mas nenhum problema. Isso acontece, às vezes, em determinados países em que as pessoas já resolveram problemas sociais, econômicos, de todas as ordens. Em alguns, você percebe que o nível de suicídios são enormes. Porque as pessoas não têm por que lutar, às vezes. O que dá o sentido da vida é você acordar e falar hoje eu tenho que matar dois leões. e depois, quando a gente já é religioso, a gente fala e eu tenho que ressuscitá-los, porque eu não deveria ter matado. Porque a gente não mata animais. É ou não é? É mais ou menos por aí. A vida te desafia, a vida te chama e você está no envio da tarefa da sua evolução. E essa evolução depende desse ânimo que você tem de acordar e erguer-se e olhar para a vida sem presunção, sem arrogância, humildemente, e dizer do fundo do seu coração para Deus assim, Deus, manda. Manda. Que eu estou indo. Mata no peito, amansa a bola, domina e já sai para o drible. E tomara que marque o gol. Por isso, às vezes, a gente tem que pensar nessas historinhas simples e, ao mesmo tempo, complicadas, porque quando a pessoa pensa em evangelho, pensa em uma complicação e não é complicada, senão. O que você tem no evangelho, principalmente a parte moral, a parte da filosofia moral que está contida no evangelho, riquíssimo, riquíssimo, que a gente não dá conta nem de pensar a extensão disso. Você pensando ali, você tira cada coisa extraordinária. E num tema desse, acordar, como é que a gente acorda e se ergue tranquilo, sereno, sereno, sabendo o que tem que fazer. Vamos pegar, então, uma referência que é muito comum a gente tomar sempre essa parte do evangelho como referência. A gente já ouviu isso quantas vezes, a gente já refletiu sobre isso quantas vezes. Mas, como nós aprendemos pela repetição, nós introjetamos um conhecimento através, às vezes, até do cansaço da repetição, mas vamos lá, o exercício é esse. Os gregos falavam que você tem que exercitar continuamente. tanto é que a palavra ginásio, gimnosis, é você se desnudar. Você vai para o ginásio para se desnudar, ou seja, você vai para tirar aquilo que te peia para que você esteja apto a receber os conhecimentos e aprimorar toda a sua visão de mundo. Então, vamos lá. nós vamos falar a respeito da daquele caso, da historinha que a gente vê no Evangelho, que é sobre o cego, um cego que vivia à beira do caminho, cego Bartimeu. Nem nome ele tinha. Bartimeu quer dizer que ele era filho de um tal de Timeu. era o cego. Ele não tinha nome, vivia à beira do caminho e era mendigo. Pedia as coisas. Sentado à beira do caminho, cego e dependente dos outros. Imagina, não tinha ninguém mais dormindo do que ele tinha. Vocês conseguem imaginar essa vida? Uma pessoa que está à margem do caminho. Uma pessoa que não está na vida, não está na trajetória. Ela está à margem, sentada, ou seja, acomodada e dependente totalmente dos outros. Está lá, sentada. De repente, escuta um barulho é uma multidão. Jesus com os discípulos aproximando da... E ele sabia mais ou menos da fama de Jesus. E esse cego aprontou uma gritalhada. Jesus, filho de Davi, me ajude, tem piedade de mim, tem misericórdia. Começou a gritar. E o pessoal que estava em volta falou, sem noção, cala a boca. fica quieto aí no seu canto, você está sujo, é deno. O cara que fica, imagina, o cara que fica a vida inteira sentado na beira do caminho, imagina as condições em que a pessoa se encontra. E ele, quando o pessoal começou a reprimir, aí que ele aumentou o tom de voz. Quando aparece um obstáculo, quando aparece uma dificuldade, ele, no seu intento, aumentou a voz e continuou a gritar. Até que Jesus escutou. Na hora que Jesus escutou, Jesus para. Para. E fala, chama ele lá. Chama ele lá. Fala com ele para vir cá. E aí, começou a corrente, chegou até no cego, ó, está te chamando, na mesma hora. Ele se levanta, tira a capa e deixa a capa no chão, entra no caminho e ruma para Jesus. Vocês entendem o que significa isso? vocês entendem o que que significa essa reflexão? Uma pessoa que estava acomodada, sentadinha na vida, dependente dos outros e não enxergava absolutamente nada. quando escuta. a sua possibilidade de entrar novamente na vida, ele não perde oportunidade. Ele começa a gritar pela ajuda. Ele começa a se movimentar para a direção da ajuda. Jesus chama. Se fosse qualquer um de nós, a gente é meio piegas, nós vamos fazer uma caridade, uma assistência social. A gente é tão piegas que se fosse nós, imagina, se um cego te chama, o que você faz? Você vai até ele, não é? Não vai até ele? A gente vai até ele. Ele é cego. E ainda vai, depois chega, a pessoa chega perto e ainda faz aquela coisinha do pescoço. Meu querido, posso fazer algo? Tem uns que falam até com linguagem infantil, você já viu? Posso fazer alguma coisa para você? Eu fui ao banco uma vez na praia, aí na hora que eu cheguei no banco assim, na hora que eu entrei naquela antessala que tinha para sacar um dinheiro, veio uma mocinha desse jeito, que ela viu que eu tenho deficiência física, ela chegou para mim, dobrou o pescocinho, posso te ajudar, coração? Eu falei assim, uai, oh, está pintando um clima aqui. Ele não está acostumado com essas coisas. Está pintando um clima aqui. É mais ou menos isso. A gente acha que para ajudar é abortar, às vezes, o processo de luta do outro para vir ao seu encontro. Jesus, não. Jesus, não. Jesus para e espera e chama. Se quiser, vai ter que vir. Tem que vir buscar. e o cego, mais do que depressa, arrancou a capa simbolicamente. Ele se desnuda. Se fosse lá na Grécia, ele já estava no gimnóssis, no ginásio. Desnudar-se para receber conhecimentos. desnudar-se para assumir a sua condição de incompletude, de in, in, falta de alguma coisa. Insatisfeito, incompleto, falta de alguma coisa. Eu quero. Me ajuda aí a entender isso. Joga a capa e vai desnudo. Humildemente, desnudo, entra no caminho e busca Jesus. Aí não é que chega e para na frente de Jesus. Jesus. A didática e a pedagogia de Jesus é uma coisa extraordinária. A didática e a pedagogia é extraordinária. Às vezes, a gente fica pensando, como é que pode pensar em tudo, todos os detalhes? na hora que chega lá, Jesus nunca impõe a vontade dele, o que ele acha. Vocês acham que Jesus não sabia o que ele precisava? Muito mais do que ele próprio. Mas Jesus jamais daria o seu modo de ser, o seu modo de responder as coisas para o outro. Jesus esperou. Na hora que ele chegou diante dele, Jesus falou assim, o que queres que eu te faça? O que é que tu queres que eu te faça? Ou seja, é você quem decide. É como se a gente tivesse, é como se você estivesse num supermercado de virtudes, de benesses do universo, que você chega e pergunta para a pessoa, o que é que tu queres que eu te faça? Alguém aí tem a resposta? Se Jesus chegasse agora para nós e falasse, e aí, o que é que você quer que eu te faça? Eu gosto sempre de brincar. Agora eu queria um picolé de coco. Não penso em outra coisa a não ser um picolé de coco. A gente não sabe o que é que a gente quer da vida. se alguém aí sabe categoricamente o que é que você quer que eu faça para você. São os três desejos do gênio. Isso é uma imagem que fica no nosso inconsciente, martelã. É o desejo do gênio. Você tem um desejo só. Mas não era três? Não, um. Se a gente é mineiro, a gente pede o quê? O queijo, né? A gente pede um queijo. dois, aquela velha história do queijo. Mas o cego de Bartimeu, que não tinha nome, que era apenas filho de Timeu, foi extremamente sábio. Ele olhou para Jesus e falou assim, que eu veja. Ele não pediu para enxergar. Enxergar é com os olhos físicos. Enxergar é um fenômeno físico. Ver naquela época era simbólico. Tanto é que quando Jesus falava veja aqueles que têm olhos para ver ou de ver, o que ele queria dizer? Ele não estava falando para cegos. Ele estava falando para pessoas que enxergavam. Mas ver significa ir além de enxergar. Enxergar ir além ir à compreensão da coisa. Ir ao entendimento. Enxergar e ver é enxergar e compreender. Ir à transcendência. E Jesus fala para ele, grande é a tua fé. Vê. e ele segundo os discípulos passou a seguir Jesus a partir daí. É para nós um símbolo de acorda e levanta. Quantos de nós estamos sentados à beira do caminho e ficamos mendigando? Mendigando tudo. A gente mendiga tudo. a gente mendiga compreensão e o outro não me escuta. Você já viu briga de marido e mulher? Briga de familiares? Tem sempre alguém que começa a levantar e falar você não me entende, você não me compreende, você não me escuta, você não me respeita. É sempre me dá, me dá, me dá, me dá. Carência. Hora nenhuma a gente briga falando assim, deixa eu sentar e te compreender agora, fala, deixa eu te ouvir. Deixa eu acionar a minha escuta agora, acionar para enxergar, ver, ouvir a sua fala. Nem, você não me ama, você não me ama. Como se a pessoa fala, você não me ama. Como se você adiantasse alguma coisa. Quando uma pessoa chega perto de você e fala assim, Zé, eu te amo. Eu olho para a pessoa e falo, e? O máximo que eu posso fazer é, valeu. Agradecido. Estou feliz por você, porque quem está sentindo é você. o calorim quem está sentindo é você. Eu apenas posso ficar aqui pensando assim, será como é que é? Será como é que é que ela está sentindo? Porque o amor é patrimônio, meu avô, preste atenção nisso que eu estou falando. O amor é patrimônio exclusivo de quem ama. Se você não ama, amasse. Quem não sabe amar, fica nessa... Ah, você não me ama, você não me dá valor, você não me ama. Está carente, cara. Eu me lembro que eu fazia uma uma imagem comparativa, que é mais ou menos. Quem ama é como se fosse uma vela acesa. Quem não ama uma vela apagada. Presta atenção. uma vela acesa nunca, nunca chega perto de uma vela apagada e quer a luz da vela apagada. Porque a vela acesa ilumina. Se você está precisando da luz do outro, é porque a sua luz está apagada. É lógica, simples. Quem ama está com a luz acesa. Quem não ama, luz apagada. Quem ama jamais chega perto de uma luz apagada e enxerga ela no escuro. Por quê? Porque a sua luz ilumina o outro. É por isso que quem ama não vê defeito na pessoa amada. Você já viu como é que é? Você fala para a pessoa, gente, aquilo não vale nada, aquilo não vale como é que come. A pessoa, ah, você que não sabe. Eu me lembro, tem certas histórias que ficam na cabeça da gente. Quando eu falava a respeito disso, eu me lembro de uma história que aconteceu conosco. A gente sempre saía com cesta básica para levar. Vocês lembram do Somilton, pai do Nelson? O Nelson vocês conhecem, um grandão do movimento espírita, da juventude, até há pouco tempo. O Somilton era um negro bonito de todo tamanho, um trator. E ele é que era o responsável para levar nós lá na Lajinha, quando a Lajinha ainda não tinha estrutura, não tinha nada, era só ribanceira, esgoto, céu aberto. E o Somilton era a locomotiva, eu enganchava no cinto do Somilton, o Vicente no meu cinto, o Gilmar no cinto do Vicente e o último era o ar e a gente ia levar a cesta básica para o pessoal que a gente fazia assistência social. O Somilton era o nosso grande guia. E certa vez nós chegamos em uma casa para dar a cesta básica, aí nós começamos a observar o ambiente, nós levamos a cesta básica, entregamos a cesta básica e eu observando, observador natural, o filósofo é um observador nato. A janela era a porta cortada no meio. Perguntando, e eu especulando, quantas pessoas moram aqui? 19. Como? 19. Quantos filhos só tem? 16. E eu falo, meu Deus, quatro cômodos no barraco. e roupas em cima da mesa e tal, aquela coisa. E a gente começou realmente a contar aos meninos, eu não dei conta de contar aos meninos, foi aí que eu perguntei, quantos meninos só tem? Vai, 16. E a gente sabia, por informações, que o marido dela batia nela. O marido dela dava de vez em quando umas costas nela, e eu, estudante de filosofia, não posso contribuir com uma coisa dessa, a gente tem que alertar, a gente tem que fazer a pessoa ficar consciente no negócio disso. Aí, falei para a senhora, só sabe que isso não, só está dando o maior exemplo para os meninos da senhora, a senhora não pode aceitar uma coisa dessa. Aí ela olhava para mim e falou assim, a senhora aqui não conhece ele. Mas ele bate na senhora, ela falou assim, é, ele é meio descabiciado, eu costumo beber uns goli, me bater mesmo, mas se eu preciso conhecer ele fora da pinga. E eu, se a senhora quer conhecer ele fora da pinga, eu não. Do jeito que a senhora está falando, isso é um perigo. Não quer não, me deixa fora dessa. E o amor, você viu o amor dela e a esperança dela. Um dia, o senhor Zé, eu vou ver o meu marido, do jeito que eu vejo, mas que ele ainda não consegue entender. Aí eu vi a vela acesa, que não se importava com a vela apagada. Ela iluminava ele. E eu aprendi com ela o que significava isso. O que significava a pessoa estar desperta, lúcida, saber o que quer. e lutar pelo que quer. E vivenciar aquilo que escolheu vivenciar. Aí, passou uns dois anos, mais ou menos, eu um dia estava na sala de alcoólicos anônimos, eu olho na porta, está entrando o marido dela e o menino dela, que na época tinha 12 anos. O menino entrou, puxando o pai pela mão, o pai ainda estava meio embriagado, levou, sentou lá no banco de honra, falou, professor Tião dos Santos, na época, como ele já desencarnou, e mesmo quando ele era encarnado, ele não se preocupava com o seu anonimato, ele falava, o menino falou para o professor Tião dos Santos, que estava coordenando a reunião. um outro grande mestre, um trabalhador extraordinário do movimento católico, a quem eu admirava muito, ajudou a gente a fazer o primeiro grupo de alcoólicos institucional, que era dentro do Hospital Sonor de Deus, aqui em cima. Aí, o menino virou para o professor Tião, falou assim, eu vim trazer meu pai para vocês ajudarem, ele quer parar de beber, ele falou, sentem no banco de honra, então, e todos falavam para ele, e eu no meu cantinho torcendo, porque eu pensava na dona, a esposa, quase que eu falo o nome dela, não posso, não tenho autorização para falar, eu pensava nela, tomara que ele fique, tomara que ele fique, porque a alegria dela já era contagiante com os problemas que tinha, imagina-se os problemas, era o sonho dela, e eu pensando, tomara que ele fique, e ele ficou. Um ano e meio depois, eu fui ao hospital, estava chegando de viagem, fui ao hospital porque minha esposa tinha ganhado meu quarto filho, meu quarto filho, então, eu cheguei correndo, passei em casa, tomei um banho, fui para o hospital, cheguei lá no hospital, entrei, assustado, entrei lá na maternidade, vi minha esposa deitada, conversei com ela, e aí, como é que você está? Tudo bom? Mas cadê o neném? Meus vezes levaram para trocar de roupa, agora mesmo eles trazem, e eu fiquei lá esperando, aí não é que eu acalmei, que eu puxei o fôlego, mais tranquilo, eu olhei na cama do lado, quem estava lá? Eu olhei para ela e falei assim, o que você está fazendo aqui? Isso aqui é maternidade, ela, 17. e foi, meu Deus, isso para mim funcionou como uma referência de luta, uma referência de, eu sei o que eu vim fazer aqui nesse planeta, não desisto, não vou sentar à beira do caminho, não vou reclamar, eu nunca vi essa senhora reclamar, ao contrário, quando a gente ia na casa dela, a gente saía de lá mais consolado do que quando a gente não ia, porque ela tinha umas histórias, ela contava causas para nós, causas às vezes, não tão bons de se ouvir, mas para ela era um prazer, nossa, menino do céu, ele meio descabeciado, hoje ele está meio descabeciado, a gente tem que ficar com calma, quer ver? É só com jeitinho, e ela sabia como é que lidava, contornava a situação, uma pessoa que sabe a sua história, a sua trajetória, e não vai desistir no meio do caminho, eu fico imaginando no mundo espiritual, quando a pessoa está planejando os seus reencarnes, e fala, você vai ter que ir e vai pegar aquele indivíduo que você colocou no mato, você colocou nas dificuldades, você colocou nos desequilíbrios, e agora você vai ter que ir para ver se você conserta ele. Vai chutar comigo? Nós vamos. Nós que tem gente que chega aqui, no primeiro, no primeiro embate, na primeira discussão, ah, eu quero meu divórcio, incompatibilidade de gênios, com a dona fulana lá, não, eu conserto, eu é que quero, ninguém me obriga, eu quero, porque é meu desejo, eu não vou ficar sentado esperando a próxima oportunidade, é nessa, porque se eu não resolver com esse, o meu problema ainda continua, eu posso até mudar de marido, mas o problema continua, assim como, tem muita gente que muda, muda de marido, muda de esposa, mas o problema continua, por quê? Porque não solucionou, a solução às vezes, às vezes escreve o mesmo script, mesmo script, tem gente que tem o dedo, treinado para escolher, tem 100, a pessoa vai lá e escolhe aquele que bebe, aquele que maltrata, aquele que, larga ele, passa dois, três dias, a pessoa, encontra outra, escolhe de novo quem? O que maltrata, porque a pessoa tem um script interno, ela tem uma autopunição, às vezes, que ela acha que é necessária, cada um tem a sua história, aprender a lidar com isso, aprender a conviver com isso, é resolver suas situações, os seus grandes dramas, então, quando a gente fala de despertar, a gente está falando exatamente disso, levanta, olha para frente, veja qual é o caminho que a sua história está desenhando para você, se você parar para pensar um pouquinho, em todas as pessoas que te rodeiam, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, você vai ver que existe uma tônica na sua relação com todos eles, que é como se você, volta e meia, percebesse que tem uma tecla batendo, essa é a tecla que você tem que prestar atenção, essa é a tecla, é como se fosse um disco quebrado, que você precisa prestar atenção para corrigir em você, porque o problema que você tem dentro de casa é apenas mais aparente do que o problema que você tem no trabalho, na vizinhança, as causas são mais ou menos as mesmas, e quando a gente se acomoda nessa situação, a gente está sempre na condição de carença, é a vela apagada querendo a luz dos outros, a gente está sempre querendo a luz do outro, a gente está sempre querendo que o outro faça, eu me lembro do doutor Paulo Galdêncio, um médico, psiquiatra, que ele falava assim, às vezes a pessoa, na relação, faz um equilíbrio no desequilíbrio, vocês sabem o que é isso? Duas pessoas que estão quase caindo, mas elas se seguram, entrelaçam as mãos e ficam equilibradas no desequilíbrio, isso perdura até o dia em que alguém tenta se equilibrar, no que alguém tenta se equilibrar, o outro se desequilibra e fala, não mexe, fica quieto, porque se você desestruturar isso aqui, cai todo mundo, fica quietinho, não, vamos ver se a gente consegue, e os dois, aí ele faz uma terapia breve, ele narra as terapias breves que ele era capaz de fazer no tempo, 40 anos ele passou fazendo isso aí, então, nas palestras dele, ele deixa claro isso, quando o casal chega, três meses, pode repetir uma vez, mas é três meses, aí o que ele vai falar? Primeira coisa era fazer com que as pessoas aprendessem a escutar um ao outro, aí na hora que aprende a escutar, aí aprende a dialogar, no que aprende a dialogar, vai para a terceira fase, que é a compreensão e discutir a vida civilizadamente, quem sabe, às vezes, até partir para o amor, ou decidir que não há mais condições de ficar junto. Nas nossas relações, sempre a gente precisa disso, e eu me lembro que ele falava assim, quando o pessoal chegava no consultório dele, às vezes chegava, a mulher sentava num canto, o homem chegava e sentava no outro, ele sabia mais ou menos o que o homem estava pensando, porque o homem devia estar pensando assim, um cara que ganha dinheiro escutando os outros falarem, isso não deve, e o homem não fala, o homem não fala, o homem fica muado nunca, a mulher chega e senta, e noca o terapeuta e fala, então, o que eu posso ajudar vocês, quem é que vai começar primeiro? Obviamente, a mulher, e a mulher começa. Não sei se vocês sabem, mas antigamente, até uns 10 anos atrás, mais ou menos, tinha uma relação entre quantas palavras a mulher falava e quantas palavras o homem falava. Eu acho que hoje mudou esse negócio, mas eu não tenho a pesquisa de hoje, eu vou falar a pesquisa que eu tinha até um tempo atrás. Os pesquisadores diziam que as mulheres falavam em torno de 8 mil palavras por dia, e os homens de 2 mil e 500 a 3 mil palavras por dia. O homem gastava tudo no serviço, na hora que chegava em casa, não tinha mais nada para conversar. Só que eu chego em casa, a mulher tem um crédito ainda de 4 mil palavras, precisa estar doidinha para falar. Então, a mulher fala. Aí, noca o terapeuta fala, então, o que é que eu posso ajudar? Enquanto a mulher está falando, o homem não escuta uma palavra, porque ele fica com um discurso interno. Eu mereço. Saí de casa, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E a mulher falando, 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 o terapeuta escutando, e o marido, num discurso interno, pensando, onde é que eu fui marrar minha égua? Quando acaba a mulher, quando a mulher começa a chorar, o terapeuta já dá o time, corta, mas aí, só ela que fala, e você, como é que você fala? E o homem começa a falar, bem pausadamente, sem entregar muito ouro. E enquanto o homem está falando, a mulher não escuta uma palavra. Ela fica ruminando um discurso interno. Gente, eu esqueci de falar isso, eu esqueci de falar aquilo. Na próxima, eu esqueci de falar aquilo. Nossa, tem demais da conta, nossa, como é que eu pude esquecer isso? Como é que eu pude esquecer isso? Não escuta uma palavra. O doutor Paulo Galdens fala que tem que gastar mais ou menos um mês só para fazer com que os dois consigam escutar. sair da posição de acomodação e carência, dependência, para uma posição de alteridade. Eu preciso escutar o outro, eu preciso escutar o que o outro tem para me dizer. É o primeiro passo para a gente entender o que é entrar no caminho para servir o bem, fazer o bem. se a gente não aprender a fazer isso dentro de casa, na rua a gente usa máscaras, é muito mais difícil. A gente usa o polimento, mas não vai às profundezas, onde a gente precisa de mexer nas nossas entranhas e consertar as coisas que precisam consertar. O que a gente precisa de entender é isso aqui. Até quando nós vamos ficar sentados à beira do caminho sem assumir o controle da nossa própria história? Até quando a gente vai ficar vestido com uma capa impedindo conhecimentos que vêm de fora? Penetrem-nos e nos movam para uma ação lúcida e consciente. Porque às vezes a gente passa a vida inteira escutando palestra no centro. Acaba de assistir uma palestra e fala nossa, essa divina, mediúnica. Mas chega ali na esquina, passa um vento, não aplica absolutamente nada. volta a ficar sentada à beira do caminho dependente e cego. Está na hora de a gente começar a pensar até quando isso vai acontecer conosco. Vamos começar a levantar, acordar e erguer dentro da nossa casa. Começar hoje, gente. dever de casa hoje é amanhã ou na hora que você chegar em casa hoje, você vai ficar um tempo, uns dez minutos olhando para face do seu companheiro ou companheira, se tiver filho, olha para eles também. Dez minutos olhando. Aonde for, você vai. Você vai ver que você vai estar diante de um estranho. vai ter momentos que você fala quem é essa pessoa? Porque você nunca prestou atenção nos detalhes. É por isso que os grandes conquistadores, os grandes, né, os grandes românticos, a primeira coisa que ele faz é aprender a olhar o detalhe. Você quer conquistar alguém? Observe essa pessoa. Quem é que não fica lisonjeado, no mínimo, lisonjeado, quando a pessoa chega perto de você e fala, nossa, adorei seu sorriso, porque quando você sorri, faz uma covinha linda do lado. A pessoa já... A pessoa já fica pensando assim, gente, eu fui notado. Eu fui observado. A gente não observa nem quem convive com a gente. De repente, a gente passa pela vida e não enxergou ninguém. Não viu ninguém. Não entendeu ninguém. Por quê? Porque a gente está sentado comodamente na nossa vidinha, completamente alienada. Vamos lá, meu filho. O mundo está passando. A vida está passando. Todo dia é um dia novo. E você está perdendo uma oportunidade enorme de conhecer seu filho, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe. seus irmãos. Depois que fizer isso com as pessoas que convivem com você no cotidiano, vai para a casa do pai, da mãe, e começa a olhar o pai e a mãe. Olha o pai. A gente é tão alienado que a gente vai nos lugares, mas a gente não curte os lugares. A gente tira foto. A gente não vê, a gente não sente o lugar. Aliás, a gente nem acredita que está no lugar. Por isso que a gente fica tirando foto. A gente faz um selfie. Agora o negócio é o selfie. Você tem que tirar um selfie para você provar para você mesmo que você esteve lá. E tem uns que não conseguem materializar isso de nenhuma forma. Aí tem que materializar isso de forma objetiva. Redundante. Materializar de forma objetiva. Tem gente que vai visitar um patrimônio histórico. É patrimônio da humanidade. Ele é humanidade. Então, é dele o patrimônio. Não é? Aí está lá o patrimônio da humanidade. Aí ele não acredita que o patrimônio é dele. Ele não tem essa ideia de autoridade espaço-temporal. porque ele é alienado. Alienado nas suas próprias incapacidades de acordar e erguer e assumir a propriedade da vida. Não. Sabe o que ele faz? Tem um canivete, hein? Tem um canivete, hein? Tem um canivete. Escreve no patrimônio da humanidade. Eu estive aqui. Tanto do tanto de dois mil e tanto. É dureza. E vocês ainda riem. Isso é de sentar no chão e chorar. E esperar Jesus passar e a gente arrancar a capa e ter se dar conta de entrar no esquema. Não dá, gente. Eu acho que nós não temos mais tempo. O planeta está passando por uma transição absurda. 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 Se você entender o que está acontecendo no planeta Terra hoje, em todas as revoluções, tanto do ponto de vista íntimo do ser humano, quanto do ponto de vista planetário, tecnológico, sociológico, mas não sei o quê, daqui uns 500 anos, 600 anos, mais ou menos, na hora que a gente estiver numa outra situação, a gente terá condições às vezes de lembrar. Na hora que a gente lembrar que reencarnou nessa época, a gente vai pensar gente, nós é doido demais da conta. A gente era atrapalhadinho da cabeça, porque como é que a pessoa dava conta de viver naquele mundo? Esse é o mundo que nós estamos vivendo. É o privilégio que nós temos de participar de todas as revoluções que o homem já produziu tudo junto. tudo junto. Não tem mais do que 30 anos, se você falasse que um dia, aliás, quando a gente assistia Jornada nas Estrelas e viu o capitão Kirk tirar do bolso um celular legítimo desse que abre a tampinha, a gente ficava olhando e falava, nossa, esse povo viaja na maionese demais da conta. Hoje, nem tampinha não precisa mais. Hoje você passa o dedo. vocês imaginavam isso? Nós vimos, nós assistimos, nós somos personagens dessa história. Apesar de sentados na beira do caminho, apesar de cegos, incapazes de abrir os olhos. mas dá, dá tempo, ainda está em tempo. Nós podemos levantar agora. E eu convoco vocês, vamos nós, vamos embora. Lúcidos, conscientes, a partir de agora, a vida, eu quero entendê-la profundamente. profundamente. Se não, vai ser a mesma história que a gente já está cansado de contar para vocês, aquela história do cachorrinho deitado no posto. Vocês lembram? Não? Vou ter que contar de novo. Está na internet, aí correndo, eu recebo isso quase todo dia nos e-mails. motorista de caminhão que chegou no posto para abastecer, desceu, foi lá para abastecer. Aí ele olha do lado, lá tinha um velhinho sentado e um cachorro ganindo, deitado em cima de uma tábua e ganindo. E o homem botando gasolina e olhando o velhinho, olhando o cachorro, olhando o velhinho, olhando o cachorro e o cachorro ganindo, acabou de colocar gasolina ou diesel, não sei, fechou, foi lá dentro, pagou, voltou. Na hora que ele estava entrando no caminhão, o cachorro ganindo, ele não aguentou, ele voltou, chegou lá perto do velhinho, falou, esse cachorro é do senhor? Não, não é não. Ele fica aí, no posto aí. Mas por que ele está ganindo desse jeito? É porque ele está deitado em cima de uma tábua e na tábua tem um prego. Mas por que que ele não levanta? Às vezes a dor ainda não chegou a tal ponto que o faça se levantar. eu já levantei da minha tábua e espero que vocês também se levantem. Obrigado, gente. Valeu. Aplausos. 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 Aplausos.